Uma notícia maravilhosa. Tava fazendo um bochecho até que escutei um Cala a boca, Diego! No desespero, acabei engolindo, mas já saí correndo bêbado de enxaguante. Certa vez, anunciei a triste notícia que Simone, minha vizinha do bloco P403, tinha se separado do seu marido, Eduardo. Fiquei mal, porque as brigas desse casal eram o entretenimento da minha quarentena. Acabou que dividiram o apartamento. Ela ficou com o lado de dentro e ele ficou com o lado de fora. Mas a notícia maravilhosa é que Simone já arranjou um novo namorado e ele é mil vezes pior que Eduardo. Agora, as brigas da vizinha estão em outro patamar. Só na primeira briga, eu já soube tudo de Diego. Sabia onde ele trabalhava, porque ela falou mal do trabalho dele. Sabia quem eram os amigos, porque ela falou mal dos amigos dele. Sabia qual era o carro, porque ela falou mal do carro dele. Sabia até quem era a dona Silvana, mãe dele, porque ela destruiu a dona Silvana. A briga começou depois do almoço, mas rendeu o assunto até sete da noite. Foram sete horas de puro entretenimento, sem intervalo comercial. Porque, meu irmão, a mulher não parou pra beber um copo d'água, bro. Parecia prova de resistência do BBB. Sete horas direto de pura treta. Essa vizinha da barraqueira não, ela é atleta. Eu não me meto na vida da vizinha. É a vida da vizinha que se mete na minha. Meu irmão, se a briga tá tão alta que o som chegou no meu quarto, tá no meu território, é minha propriedade também. Briga boa dá vontade de aplaudir, agradecer o momento. Você dorme até mais leve depois de um bom barraco na tua vizinhança. Quando Simone terminou o casamento, ela botava música alta, com tanta sofrência, com tanta música triste, que até eu fiquei com saudade do ex dela. E aí E aí Obrigado.